Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu e como eu sempre trago aqui uma novidade pra vocês, sempre trago uma estratégia no Tiger pra vocês utilizarem e fazerem dinheiro. Eu trouxe aqui pra vocês uma oportunidade única pra vocês fazerem dinheiro, tá? De forma simples, fácil e rápida através do Tiger. Não é bug, não é plataforma nova pagando muito, não é nada dessas baboseiras que esses influencers ficam passando pra vocês, meus queridos. Basicamente é uma estratégia de casas pouco exploradas, casas que tem poucos cadastros, poucos usuários e por ter poucos cadastros, poucos usuários, essas plataformas tendem a pagar muito mais, soltar muito mais. E eu resolvi trazer essa oportunidade aqui em primeira mão pra você que tá assistindo esse vídeo. Basicamente é você criar uma conta nova, fazer um depósito e jogar e você vai ter ganho só porque essa plataforma tem poucos cadastros. Acho que quando recebe um CPF novo que deposita bem, né, óbvio, você não vai depositar 5, 6 reais, cara, você vai depositar 30, 50, 60 reais e a plataforma vai te visualizar como um jogador de alto nível. E isso vai fazer com que você tenha mais ganhos. Óbvio, quem chega cedo bebe água limpa, então se você deixar essa oportunidade passar, pode ter certeza que uma hora ou outra ela vai começar a parar, mas quem tá assistindo esse vídeo, for lá e fazer agora o que eu tô te falando, exatamente como eu disse aqui no vídeo, vai colocar dinheiro no bolso, meu querido, igual eu coloquei, pode ter certeza. Então já corre aqui, já cadastra, já deposita, aproveita, faz esse dinheiro e depois volta aqui me agradecendo.